E aí, pra mim, isso aqui é muito melhor que futebol, é muito melhor que Copa do Mundo, e pra mim não tem sensação melhor que assistir, cara. É o maior campeonato brasileiro, porque já teve de dota, né? É o maior campeonato brasileiro, que é o maior campeonato brasileiro, que é o maior campeonato brasileiro. Quando a gente grita, é como se fosse um drible do Neymar, pronto. Uma jogada bonita, pra você entender. Olha, isso aí é um drible do Neymar. A premiação é a maior da América Latina, isso realmente é bem bacana. 60 mil reais é a premiação, então, sabe como é que é? O jogo tá crescendo, a galera tá empolgada, o evento tá lotado, as cadeiras flotam quase sempre. A final, deveria pra mais ou menos 60 mil pessoas, sendo 4 mil sentados aqui na cadeira. O jogo morreu três vezes, ele conseguiu recuperar duas fios, e ainda é o quarto maior campeonato brasileiro. O jogo tá forte? Opa, a galera se movimentando, é maçoso, chegou no turno, conseguiu levar, mas foi finalizado. Mas, pelo menos, ADR, 185, vale totalmente a pena. A bem saiu na pior pista de jogo. Opa, tudo bem? Eu me chamo Danilo. Meu nick no Dota 2 é aqui em GRD. Eu estou com meus companheiros da equipe, Danilo também. Tassio Medeiros, Mariano Arges, Adriano. Acho que no começo de 2010, o cenário eletrônico brasileiro começou a crescer, tipo, não parou mais. Eu tenho certeza que daqui a, no máximo um ano, todos esses games, esses jogos, vai começar a crescer muito mais, tipo, vai ficar nível europeu-americano. Música É um esporte praticado por 19 milhões de pessoas do mundo. Então, quer dizer, não é pouca coisa. E não é à toa que tá valendo tanto. A gente chama isso de xadrez. Isso, pra mim, é muito super. É um xadrez, saca? E é um xadrez de equipe. A gente faz a transmissão online das partidas em português, em inglês e espanhol. É metade de um pavilhão esse ano. O ano que vem é o Chate Adianto que vai ser um pavilhão inteiro. Música Eu acho que a gente tem que tirar esse preconceito da cabeça das pessoas que não jogam, mostrar que é algo sério, é algo profissional, é algo bacana, é algo positivo. Não, não vale preconceito. Só vale aquela família querer apoiar, é porque não conhece, né? Não, não faça isso, não é estudar, tem coisa melhor que isso. Aí, normalmente, pega um pouquinho no pé, certo? Mas acho que é de boa. Primeiro passo que a gente dá pra profissionalizar, difundir e trabalhar a comunidade de games no Brasil, também no segmento de esporte eletrônico. E o melhor, Brasil vs Argentina. É, pô. O Brasil vai ser melhor. E o Brasil ganhando. Aê, Brasil! Isso aqui é importante, acima de tudo. O Brasil ganhando. 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 Amém.